Oi Youtube, preparadas para o bafão da semana? Gente, esse bafão dessa semana vai abalar você, vai você nunca mais vai ser a mesma, nunca mais você vai sair com os olhos inchados, com cara de quem chorou, nunca gente. Gente, esse bafão, eu estava vendo um vídeo no Youtube de uma menina que estava contando uma situação que ela passou e que ela tinha chorado muito, e ela aproveitando, ela falou assim, não, eu vou fazer uma make para quem chorou muito, ela não disse nada sobre esse bafão, é um sinal que ela não sabe, e aí eu me lembrei, gente, eu estou achando que todo mundo sabe desse bafão e não sabem, gente, eu vou contar, eu vou contar logo, depois eu conto para vocês como que eu descobri esse bafão, mas se prepara, se prepara, segura segura o queixo, segura o queixo, porque eu vou contar. Gente, vocês, não acontece das vezes a gente sair à noite, ficar à noite acordada, beber, comer, fazer o diabo a quatro, e no dia seguinte você tem que estar de manhã cedo, linda e maravilhosa, ou no seu trabalho, ou numa entrevista de emprego, ou qualquer coisa que seja, isso não vai acontecer mais com você não. Tem gente que passa dias sem dormir e está sempre linda e maravilhosa, mas se esse não é o seu caso, eu vou te contar. Chega perto. Segura o queixo. Segura o queixo. Gente, é só você pegar uma pomadinha de hemorróida, repetindo, um cremezinho, uma pomadinha e passar nos seus olhos antes da make. Não acredito, Raquel, não acredito. Gente, é a pura verdade. Isso é uma dica de modelos de New York, hein? De New York. Gente, você acorda de manhã, está com aqueles olhos inchados, você chorou, chorou, botou as lágrimas para fora, botou tudo para fora que você tinha direito. Fez muito bem. Mas no dia seguinte você vai pagar esse mico com os olhos inchados? Pega o seu cremezinho de hemorróida, vai na farmácia, compra o mais baratinho que você tiver, o menorzinho que você encontrar, qualquer um funciona. Pega um pouquinho do creme, acorda, lava o rosto, tal, e passa e massageia. E pronto, vai tomar seu café, vai pentear o seu cabelo, vai botar sua roupa e depois você, quando você for fazer sua make? Ah, cadê aqueles olhos inchados que estavam aqui? Foram embora. Foram embora. Gente, falando sério, essa dica eu aprendi com umas modelos, quando eu morei fora em New York, eu me turmei lá com umas modelos, umas meninas que estavam querendo se... Iam assim lançar, né? Tentar entrar no mercado de trabalho. E aí, claro, elas novinhas, né? Iam pra night, passava a noite toda acordada e tal, bebendo, comendo, sei lá, fazendo o que tinham que fazer. E de manhã, um dia de manhã, eu tava lá com ela, a gente dormíamos no mesmo apartamento e tal, e a gente se preparando pra ir trabalhar. E aí, elas passando creme, 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 aqueles cremes debaixo dos olhos, gente, em cima dos olhos, e eu falei assim, what the hell is that? What are you doing? Né? What are you doing? O que vocês estão fazendo, quero saber do bafão, né, gente? Aí, elas me contaram, esse é o segredinho de modelo, gente, pra você não ir com seus olhos inchados, pega o cremezinho de hemorróida, massageia e vai, porque geralmente lá elas iam se maquiar no local mesmo de... que elas iam fazer o teste e tal. Então, elas passavam aquela pomada e iam e chegavam lá, faziam a sua make e ninguém dizia que elas ficaram à noite acordadas, ninguém dizia que elas ficaram à noite bebendo e ninguém disse que se espaçou à noite chorando. Gente, sério mesmo. Um dia, se vocês quiserem, eu faço um videozinho contando dos... de uns bafõezinhos, umas coisinhas que eu passei lá nos estates, né? Mas assim, eu não tenho, no momento, eu não tenho nenhuma pomadinha pra mostrar pra vocês, porque já faz tempo até que eu não... há algum tempinho que eu não tenho usado, porque do tempo que eu morei lá fora e voltei pro Brasil, até o tempo que eu morei lá fora, quer dizer, eu comia muita porcaria, eu comia muito junk food. E depois que eu fui pra lá, eu... o meu primeiro emprego lá, vou contar pra vocês, foi no McDonald's. E eu achei que aquilo foi o emprego dos infernos. Era um emprego horroroso. E aí, depois de lá, eu nunca mais que comia junk food na minha vida. Nunca mais. Pelo menos dizer que eu nunca mais comi, de vez em quando, vocês podem até me ver, é muito raro, é comer uma batata frita. Mas mesmo assim, não é em lanchonete, em McDonald's da vida, não. Mas é assim, nunca mais eu comia hambúrguer, essas porcarias. E aí, eu assim, esse problema assim, dos olhos incharem, melhorou muito. Depois que eu passei, parei de tirar sal da comida, essas coisas. Então, assim, não tenho. E eu também fiz uma cirurgia de tirar uma bolsa de gordura aqui debaixo dos olhos. Aí depois eu nunca mais... é assim, nunca mais. Não é tão frequente como eu era, assim, de acordar com os olhos tão inchados. Gente, mas essa dica é super... é... vale super a pena, sabe? Aqui em casa, a minha irmã usa, as minhas sobrinhas usam, meu marido usa. Acordou com os olhos inchados? Passa um creme, uma pomada de hemorróida. Qualquer uma, gente. Vai lá, compra o menor tubinho que você encontrar. Agora, se você tiver hemorróida, aí você compra um tubo grande. Mas se você não tiver só para os olhos, você compra um tubinho pequeno. Gente, mas essa dica é muito boa. Essa dica eu me lembrei e esse bafão da semana tem que passar à frente dos outros bafões. Porque eu estou gravando os vídeos dos bafões, né? Mas essa vai passar à frente dos outros. Porque realmente eu acho que é uma dica muito boa. É uma dica que vale a pena você experimentar. Não é nada caro e funciona mesmo. Dica de modelo, hein, gente? De modelo aí. How's your site, tá? Gente, para de falar que eu já falei muito, tá? Um grande beijo. Qualquer dúvida que você tenha, não esqueça. Me liga, me escreve. É um prazer responder vocês. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.